Mas vamos lá, guys. Último reaction antes da gente pôr o Guita Jiru. Meu Deus do céu, achei meia-noite 23, velho. Nós estamos aqui 3 horas já vendo vídeo. Que isso? Só bora. Salvamos, gente, para Hullo em 1, 2, 3. Eu, obviamente, conheço ali e ri, mas não tem uma noidão. Se joga. Não se joga. Vixi, mas fica triste. Vocês não têm ideia da aflição que eu senti com isso aqui, ó. Eu tenho macrofobia, velho. Que é literalmente fobia de altura. Por favor, que mais nada caia. Por favor, que mais nada caia. Porque isso da minha fobia vai atacar fudido. Caramba, só agora que eu percebi que ela é de nota em português. Mano, eu tô com... Não, 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 não. Gente, se em algum momento eu começar a fechar o olho, vocês já sabem. É fobia mesmo, tá? É fobia, mas nada. Eu já tô, tipo... Eu tô todo arrepiado aqui, velho. Mas não é porque eu tô amando a música. É porque meus medos estão atacando, meu Deus. Eu tô fazendo... Eu não estava esperando por um refrão assim Nem fodendo que eu estava esperando por um refrão assim Isso não tem nada de Breakdown Spies Freak Nada de Britney E aí Eu não soube Eu meio que entendi a mensagem ou entendi a mensagem da música é triste mas alegre mas esperançosa ao mesmo tempo velho Eu entendi Meu Deus velho Agora eu tô arrepiado porque eu entendi a mensagem do vídeo Que basicamente a Liri tá fazendo um papel dentro do clipe como se ela fosse um anjo da guarda sabe Pra essa jovem Meio que isso é aquela ponta de esperança Aquele pedacinho do cérebro que meio que impede a pessoa de fazer merda Eu não vou falar exatamente o que é a frase mais... Quem tem tipo um cérebro funcional sabe o que é a frase que eu tô querendo falar Esse é o tipo de música que eu não sei se eu colocaria na minha playlist Por conta dela ser triste né Só que essa música é muito linda velho É uma música muito linda Muito maravilhosa Tanto no instrumental quanto na mensagem Eu acho que eu não colocaria na minha playlist justamente porque eu vou lembrar dessas cenas tristes E que são realmente tipo... Meio que gatilho Pra quem sofre com depressão né Esse cara é a 4 Mas é a vida Ai meu Deus do céu Respira moreno Respira Nossa Essa pegou velho Pior que essa pegou fodidamente Meu Deus Eu não tava preparado Eu não tava preparado tá ligado Não era que eu vi o título da música Alone né Aí eu pensei Pô velho Deve ser tipo fim de relacionamento Ou coisas do tipo Mas não O negócio foi muito mais profundo Eu queria... Esse é o tipo de música que eu queria saber Qual era a vibe antes do LaPlay Não tá de boa gente Tá de boa Tá de boa Só fiquei meio molenga Relaxa Não vou passar a mão não Tá tudo tranquilo Aí juntou isso com O mini calafrio que eu senti no início do vídeo Por causa da minha fobia de altura E aí eu já tava meio que abalado por causa da fobia Aí depois que eu entendi a mensagem da música Aí tipo juntou duas coisas que mexem com o meu psicológico de uma vez Aí meio que eu amoleci tá ligado Mas é isso Até a próxima E eu fui